Olá gente, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu estou com um vídeo diferente aqui para vocês, vou ensinar a fazer para mini jardim. Então gente, vou cuidar para a gente, não precisa ser muito, é só para dar liga. Eu vou com um pouquinho de água e vou preparar na massa. A massa que eu uso nos meus artesanatos aqui, nos meus vasinhos, a maioria é essa aqui. A única que eu ponho cola é quando eu mexo com madeira. Eu tenho medo de descolar, mas as outras tudinhas só é assim que eu faço. Botinho de papinho. Ali eu tenho muito guardado, que eu gosto, eu fazia biscuit, aí eu gostava de estar aproveitando. Mais areia. É bom a areia molhada, essa aqui já está quase seca. Ó, cavando no meio e colocando ele. Por que que eu cavo no meio? Porque aí ele fica modeladinho, aí eu vou dar umas baixadinhas nas abas dele aqui. Aí, vou molhar isso aqui mais um pouquinho. E aí gente, aqui nós vamos cobrir o potinho todinho. Vocês vão cobrindo, aí eu me desce a mão com água, ó. Fica sujinho de areia porque a gente pega na areia, pega aqui e gruda. Aí o que vocês vão fazer aqui, vocês vão vir, dá uns cortinho aqui, ó, com a costa da faca. Ó, vocês vão escolher o lugar pra fazer a portinha. Aí vão tirar a massa que foi colocada aqui. Aí aqui eu gosto de fazer com a mão, ó, afastando, pra fazer a portinha. Depois que ela secar, a gente vem com um paninho aí limpa que aparece. Aqui uma janelinha do lado e outra do outro, do mesmo jeito. Ó, deixa eu ver se dá pra focar que é tão pequenininha. Aqui gente, ó, e eu corto e arranco fora. Aí vem com o dedo e arrumo. A gente vai molhando o dedo, aí aparece o vidro embaixo. Assim eu vou fazer as portinhas e as janelinhas. Vou mostrar uma pra vocês ali, que já tá seca. Só, gente, ela vai ficar assim. Os cogumelos, quando a gente desenforma eles, eles ficam assim, ó. Todo carucidinho. Aí, eu vou pegar a água e eu faço assim. Descobri um jeito de fazer, ó. Mergulho na água. Ó. Aí, coloco aqui. Isso aqui é só pó de cima. Coloco aqui. Pra ficar mais lisinho. Ou você faz com a mão, ou faz com o pincelzinho, ó. Trudou a massa todinha aí, aqui, ó. A gente vem, olha só. Deixa eu ver. Ficou mais lisinho. Esse aqui, ó, já passei uma vez, ó. Só que ele tá seco. Se você quiser mais lisinho, você faz. Mas eu acho que é melhor ficar assim. Porque na natureza eles têm esses detalhezinhos assim, se vocês forem ver. Então, esse aqui eu vou deixar assim. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse maiorzinho foi com aqueles potes de papinha. Esse menorzinho, pra vocês verem como dá de aproveitar várias coisas. Até o papelzinho aqui no meio, é com... Foi feito com aqueles potinhos de tinta, de tecido. Olha só, como dá pra aproveitar. Em vez de jogar na natureza, faz um enfeitezinho, ó. A natureza agradece. E tem outros pequenininhos aqui, que eu fiz da mesma forma. Só que isso aqui é umas pedrinhas. Pegar pedrinha, aquelas pedrinhas de rio, que são compridinhas. Faz o cogumelozinho em cima. Eu usei pra reaproveitar a massa. Mas dá menos trabalho que esses grandes. Dá pra enfeitar o jardim de vocês. Quem gosta, né? Tem gente que não gosta. Eu acho bonito. Então, aqui eu vou dar uma alisada nele estudinho, que eu fiz, ó. Fiz um vídeo primeiro, perdi o vídeo, aí tive que refazer pra mostrar pra vocês. Vou fazer o pezinho. Esse aqui é daquele vasinho que eu fiz o vídeo que quebrou e eu guardei. Pra futuramente tá, ó, aproveitando. Pra não jogar fora, né, gente? Tá pra vocês como é que eu vou fazer o pezinho pra apoiar a casinha. Esse aqui é o fundinho dos vasinhos que eu tenho ali. Aí eu vou vim com esse caço. Vou pôr a massa aqui dentro, a massa que eu fiz. E vou espalhar ela. Vou espalhar ela todinha aqui dentro. Aí eu mostro pra vocês. Eu espero que ele fique o formatinho que tá aqui. Eu vou esperar secar até a menina. Deixa eu ver se eu vou mostrar pra vocês. Olha, ele vai ficar tipo assim. Eu vou deixar aqui, porque aí eu vou botar o cogumelo aí amanhã. Pra vocês verem. Coloco plástica pra não grudar. Porque esse fundo aí é dos vasinhos ali. Aí lava, sai tudinho. E vou fazer uma massa pra pôr um aqui, ó. Faço a massa. Põe ele aqui pra ficar uma casinha diferente. Ou assim, ou assim. Vocês é que decidem. Eu vou montar um, porque eu tenho vários ali. Mas eu vou montar um pra dar ideia. E cada um faz do jeito que quer. Ou aqui, ó. Eu vou montar esse aqui, que é o maior que eu fiz. Que esse aqui eu pus mais massa. Quantos menos massa vocês botarem, menor fica. Dependendo do vidro também. Os vidrinhos. Se vocês quiserem que o vidrinho também fique aberto. Pra poder fazer, pra botar semente dentro. Algum adubo também. Vocês podem fazer mais acima. Pra tá abrindo a tampinha, se quiserem. Então, eu vou montar ela aqui. Olha só, gente. Eu vou pegar um resto do cimento que sobrou. Vou colocar um pouco de areia. Não muito. Não vou nem medir. Fazer a olho mesmo. Aí, vou pegar um pouco de água. Deixar ele um pouco úmido. Vamos lá numa massa. Pegar aqui, molhar. Como eu quero que ela fique assim, um pouquinho inclinada. Pra ver a portinha. Porque se eu colocar assim, vai ficar pra baixo. E a gente quer que apareça. E a gente quer que ela fique assim, vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim. E a gente quer que ela fique assim, vai ficar assim, vai ficar assim. Olha só, gente. Eu vou vir com a faca aqui. Eu quero fazer o caminhozinho aqui. Eu vou pegar aqui. Se está dando pra ver direito, eu vou tentar. Esse acesso aqui do meio, eu vou tentar tirar. Se está dando pra vocês verem, ó. Era pra esperar secar mais, mas como eu não tenho paciência. Quero fazer logo. Ó. Igual aqui, deixa eu olhar pro outro lado Ao contrário Pra ficar melhor, tem que esperar um pouquinho Mas como eu sou ansiosa, eu não consigo Já quero ver, pronto Ficou tipo um caminhozinho E aqui eu vou marcar assim pra ficar tipo umas pedrinhas Aqui em volta Se quiser botar pedrinha também fica Fica a critério de vocês, a decoração E vou Pegar o cogumelo Esse aqui ficou diferente desses Porque eu passei O cimento puro nele todinho Mas eu achei mais bonito assim Com essa parte áspera do que assim Tem vovinho Aqui Coloquei o cimento, só cimento e areia Nem medir Eu vou sentar ele aqui E apertar um pouco Olha aqui gente Aqui eu pus a terra embaixo Que é pra ficar um camisinho Então aqui A gente faz assim Vem com o dedo modelando Do jeito que quer Deixa eu tirar minha luva Que essa parte é muito importante fazer com luva Aqui o camisinho Se você quiser fazer Todinho pra cá Do jeito que você quiser fazer Você faz Eu vou fazer o meu assim Aqui Vocês vão vir com a faquinha E fazer isso Não pode fazer ela muito molinha Tem que esperar ela secar um pouquinho Desse jeito aqui Eu fiz os camisinhos Das casinhas de fada Das árvores Pra quem tá perguntando Foi assim que eu fiz Aí aqui Vem cortando Que aí vai ficar Marcado Igual um camisinho Bem aqui ó Deixei secar demais Aí você vem de novo Com a faca arrumando Depois você pega um pincelzinho E limpa Que aí fica Marcadinho A entradinha da casa Gente As casinhas Ficaram assim Eu vou tá fazendo Outros vídeos Pra tá Finalizando elas De uma por uma Que cada uma vai ser Uma decoração diferente Vou mostrar aqui pra vocês Aqui eu coloquei As minhas suculentas Só pra montar uma fotozinha Pra pôr na capa do vídeo Que é aquela lá do camisinho O camisinho tirou Eu pensei que não ia quebrar Quebrou aqui ó Mas não tem problema Se a gente pôr uma massinha E colar Então gente O vídeo de hoje Era esse Eu queria agradecer A vocês todos A todos os inscritos Quem não é inscrito No meu canal Que gosta dos meus vídeos Que quer aprender Decoração para jardins E sobre jardinagem Que não são inscritos Se inscrevam Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo